Boa dia galera do YouTube, hoje é sábado né, tô indo lá na casa de Anderson, levar o pessoal da cerâmica, hoje iniciei a parte da cerâmica e é com essa bela vista que eu dou essa notícia a vocês, e tô muito agradecido a vocês também, com mais de 2 vezes inscritos no meu canal, é fome aqui, é com enorme satisfação que eu tô aqui hoje, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim, e pelo antes e a família dele também, a gente tem só o que agradecer, então é isso aí galera, curta aí o canal, espero que vocês tenham gostado, que a gente tá proporcionando pra essa família maravilhosa, então é isso aí ó, a igreja aqui de Serra Calhada, coisa linda, maravilhosa é, sem palavras ó, a serra, ó, a serra de Serra Calhada, então é isso aí galera, tô indo lá pro mato agora, e a chave vai ser isso aí. Bom dia galera, mais um dia aqui, tamo aqui no sábado, vim trazer o pessoal aqui da cerâmica, já tão colocando a cerâmica lá no banheiro, eu vou mostrar a vocês aqui um pouquinho do banheiro, da cerâmica, e queria também, fazer uns agradecimentos aqui a uns parceiros da gente, os empresários de Serra Calhada, Natal, muito obrigado pela força, e Premocil, obrigado César, por participar desse sonho com a gente, então tamo junto, muito obrigado pela sua colaboração, a todos vocês aí, e vem dar uma olhadinha aqui por favor. Não dá uma olhadinha aqui no banheiro, como é que tá ficando? Ficando legal, né? Vou botar uma cerâmicazinha, é, tirando, tirando a dúvida de alguns inscritos que estão fazendo pergunta lá, a gente ia colocar um ferrinho aqui, ó, pra ela se apoiar, só que o quê? O Anderson pediu pra que não colocasse, porque ela não tem força de se apoiar, então fica melhor sem o ferro, que ele é quem bota e quem tira ela, entendeu? Então não vai ser necessário colocar o ferrinho pra ela pegar. E tirando as dúvidas de outros inscritos, a cerâmica do piso vai ser sim, antiderrapante, entendeu? Porque é necessário pra ele, quando pegar o peso da vozinha dele, não escorregar, entendeu? Então já foi projetado pra isso mesmo, justamente a cerâmica vai ser antiderrapante do piso. Então, eu vou aqui pra fora, a gente conseguiu uma cadeira de roda pra ela hoje. A cadeira de roda já tá aí com o Anderson, na casa dele. Então a gente, eu vou além de fora chamar a menina que conseguiu a cadeira de roda, pra ela fazer um agradecimento aí a quem doou a cadeira. Vem aqui. O pessoal da cerâmica aí, ó. Barguinha cheia, né? Almoçaram. Tá tudo ok, né? Beleza. Ó, essa menina aqui, ela viu os vídeos da gente, viu que a gente tava prestando de algumas doações, e ela resolveu a fazer uns pedidos também a uns amigos dela. Então ela conseguiu uma cadeira de roda, com a mulher lá. Dona Lucilene Albuquerque. Dona Lucilene, muito obrigada pela ajuda da senhora, o recado que a senhora pediu pra dar. Foi dado pra Anderson. Essa cadeira vai servir pra dona Francisca agora, e depois que ela não tiver mais utilidade pra eles, Anderson vai repassar a cadeira pra alguém que realmente precisa. Tá certo? Desde já, muito obrigada pela ajuda da senhora, e por todos que estão ajudando, se mobilizando pra ajudar Anderson e dona Francisca. Eles realmente precisam. É um sonho que vai ser realizado sim, se Deus quiser. E eu só tenho a agradecer, parabenizar, Keba, Clebson, por essa ação que ele tá fazendo, a corrente do bem. Se todo mundo fizer um pouquinho, com certeza a gente chega lá. Tá certo? Obrigada a todos, e continua ajudando. A gente tá precisando de mais coisas, tá tudo no meu Facebook. Quem quiser ajudar, entre em contato, que eu vou estar arrecadando. Tá certo? Obrigada. Galera, obrigado mais uma vez, a todos que estão fazendo essas doações. E, se vocês puderem, e gostar, do trabalho que a gente estamos fazendo, o canal Reforma é aqui, deixe seu joinha lá, se inscreva no canal, que vai estar ajudando, não só tá ajudando a gente, como vai estar ajudando outras pessoas também. E, Sertão Brasil, que é o canal do, do neto da avózinha, ele também é um cara, gente boa. Então, por isso aí, que a gente deixa esses agradecimentos. Muito obrigado, aos empresários de Serra Tarela, que abraçaram a causa com a gente. Tamo junto. Obrigado, e, boa tarde pra vocês. Chama o pessoal, pra se inscrever no meu canal. Diga, vem, vem se inscrever no canal do meu tio. Diga, como é que diz? Bem, vem se inscrever no canal do, 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 quebra, inscreva-se e, 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 reforma aqui. Reforma aqui. Aí, obrigado, galera. Diga. Obrigado, galera, eu tô, muito feliz. É, por a casinha da vovó, diga. A casinha de vovó, que, quebra, fez, tem duas casinhas de, de vovó. É bom, lá? É bom. Tu vai lá comigo na inauguração, no dia da inauguração? Eu vou. Vai? Eu quero ir. Tu quer ir? Eu. Então pronto, você vai, viu? Então, dê um, dê um abraço, um agradecimento das pessoas. Tchau, muito obrigado. Tchau, obrigado. Fique com Deus. Fique com Deus.